Salve, salve minha lenda! Mais um vídeo começando aqui sim, mais uma gameplay comentada e hoje vamos falar sobre a Season 5 Reloaded, né? Que chega dentro do Warzone de PC, MW3, nos PCs e consoles e também chegará no nosso queridíssimo Warzone Mobile, né? Então, fiquem nesse vídeo até o final porque a gente vai falar sobre muita coisa que tem acontecido, muita coisa que tem sido asada e óbvio, né? Já lembrar você e pedir, fazer aquele pedido especial de você deixar o like, né? Se possível, hypar esse vídeo também, né? Que ajuda muito o canal, ó, tá dando uma crescida aí graças ao hype dos vídeos, né? Essa nova ferramenta que o YouTube lançou e também de comentar, né? O que você achou aí do vídeo pra ajudar porque assim o YouTube também entrega o conteúdo como o mais relevante pra dentro da comunidade, beleza? Estou precisando de ajuda? Sim! Estou precisando de você? Também sim! Então, dá essa força pra nós e obviamente, né? Vou lembrar vocês da nossa magnífica loja de Codepoints, né? Loja que mais entrega as pedidas no Brasil. A Microsoft já voltou a atuar normalmente, tá? Então, é só dar um salve na gente aí que a gente tá entregando. O catálogo tá 100% atualizado. Então, dei uma conversada com a gente aí que a gente faz o corre pra você ou no Instagram ou no WhatsApp, né? Tem um grupo do WhatsApp que está na descrição aí desse vídeo aí, tá? E lembre-se que é o grupo do canal. Então, se você entra lá, é um grupo do canal. Então, o grupo é voltado para o canal. Não vem com conversa estranha lá que nós já manda você passear, rapaz! E é isso, né, rapaziada? Mais um vídeo começando. Queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês aí, pela confiança, pelo carinho, né? E também quero já passar um recado pra vocês que a gente vai tá fazendo em live hoje, tá? A nova camuflagem que chegou. Cara, que camuflagem incrível igual você tá vendo aí, tá? A gente vai fazer um preço bem legal aí. Não é fácil de pegar essa camuflagem. São horas e horas jogadas. E eu vou estar fazendo pra 10 pessoas, tá? Então, a partir desse momento, você que tá no meu grupo do WhatsApp, eu vou estar deixando lá uma lista pra você tá colocando o seu nome. A gente vai fazer 10. Acabou as 10. A gente faz as outras 10, beleza? Teremos 7 dias aí pra pegar essa camuflagem. Pra mim, é disparada a camuflagem mais linda que já chegou aí dentro da história do Call of Duty, né? Uma camuflagem de lole. E aí a gente vai pegar. E além da camuflagem, né? Eu já vou falar pra vocês as coisas que a gente vai ganhar. A gente vai ganhar um adesivo de arma, né? O pitch pose, que também é da hora. Um cartão de double XP também, que é uma coisa legal, né? Pra upar o personagem. Teremos também mais um adesivo, que aí é um adesivo grande, que é o microfone ligado, tá? Esse aqui é um adesivo que eu não curti muito, mas é tudo de lole, mano. Aí vai ter coisa. Aí teremos um double XP de arma. Tem um pingente também. O Little Bunch Force, que tá aparecendo agora. Cara, que pingente lindo, tá? Esse aqui vale muito a pena. Teremos um pulo de escalão do passe de batalha, tá? E aí teremos o emblema, que é a Secret Creeper, tá? E aí também teremos aí, após a Secret Creeper, obviamente teremos o Bung, tá? Que é outro bagulho assim surreal. E depois teremos um double XP do passe de batalha, tá, rapaziada? E por último, né? O mais querido, o mais desejado. A camuflagem, né? Cat Girl Smile. Sorriso da gatinha, tá? Cara, essa camuflagem, não se engane. Você tá vendo ela assim agora, tá de boa. Mas quando você vê igual a você tá vendo assim, que coisa linda, né? Essas meninas, esse brilho robótico. Isso aí, castela de arma, cara, vai ser incrível de jogar, tá? Pra mim, disparado. Uma das melhores camuflagens que já chegaram no game aí, tá? Sem sombra de dúvidas, a gente vai tá pegando. Então, se você quiser, já chama a gente no Instagram ou no WhatsApp, tá? E já entra com o seu nome na lista aqui. Os 10 primeiros a gente faz, depois acabou. Ou se isso der pra terminar, né? A gente vai pros próximos, beleza? Tanto eu quanto o Rodrigo vamos estar fazendo essa camuflagem. Aí o Rodrigo vai ter a lista dos 10 nomes dele. Eu vou ter a lista dos 10 nomes. E a gente vai fazer tudo em live pra vocês aí hoje, a partir das 20 horas, beleza? E bora falar sobre vazamentos da Season 5 Reloaded, né? Então, eu já queria falar pra vocês aqui algumas coisas que têm sido vazadas e especuladas, né? O Amante Tecnologia, que é um leaker italiano, tá? Ele colocou lá que a próxima atualização do Airzone Mobile, esperada para o dia 22 de agosto, tem aí já de início. E aqui a gente vai precisar conversar. O modo ranked, tá? É um vazamento dele agora. É o quinto vazador que eu vejo que está falando sobre o modo rankeado. Já vou deixar bem claro. Não acredito que venha ranked, tá? Por mais que eu fui ver o outro tweet dele mostrando, né? Que tinha um tweet dele. Eu fui baixar as fotos. Eu vacilei, podia ter baixado no dia, mostrando as fotos, né? Que tinha da ranked, do modo de seleção dentro do Airzone Mobile, já com o rankeado lá. E aí, a Activision soltou essa braba pra nós aí, né? Apagou as fotos do menino. Então, não acredito que venha ranked, mas também não deixo de... Sabe, aquele 50-50, eu tô mais 80% que não vem e 20% que vem. Mas, cara, não faz sentido a Activision apagar as fotos que ele postou, tá? E aí, também teremos uma nova sala de treinamento, que também não acredito que vai vir agora, tá? Modo swag, otimizações e correções de bugs, né? E um novo modo multijogador. O novo modo multijogador, já acredito que venha, porque foi vazado. Vazado não, a Activision falou oficialmente, né? Lá no começo da Season 5. Então, temos esses vazamentos em mente aí, tá? Que o Amante Tecnologia trouxe pra gente aí. Mais uma vez, volto a dizer, duvido muito que venha a ranked, tá, rapaziada? Eu acho que a ranked não vai chegar. Rapaziada, peço perdão por estar interrompendo o teu vídeo aí. Mas, sim, hoje eu quero responder algo aqui que foi dito pelo Cabeça Carpida, né? E eu vou deixar o play aqui pra vocês e aí eu vou provar pra vocês que esse cara tá mentindo, tá? Como todo mundo aqui, como o Oro sumiu, Paulinho sumiu, eu sumi. Graças a Deus. Eu sumi. Os caras que passou praticamente dois anos seguidos sendo amigo desse cara, pra ele não tá fazendo live sozinho. Ó, ele falou que o Nathan sumiu, né? É sobre o Atos isso aqui, mas ele falou que o Nathan sumiu. E eu tô trocando ideia, tava trocando ideia com o Nathan agora há pouco, né? Mas é pra você ver como que esse cara sabe das coisas. Eu vou voltar aqui onde a gente tá aqui, pra gente não perder o raciocínio, tá? Eu não queria responder isso aqui, mas como diz respeito a um amigo meu, a uma pessoa do meu convívio pessoal, eu acho muito errado sair atacando as coisas assim, né? Deixa o carecão falar. Nem o melhor amigo dele, presta bem atenção, nem o melhor amigo dele que tá aqui faz também live, que ele diz, ah, não ajuda, não ajuda, fudeu o canal do amigo dele, o primeiro canal do amigo dele com a... Ó, fudeu o canal do amigo dele, tá? Ele falou que eu fudi o canal do Atos. Primeiro que o Atos não precisa de ajuda. Você acha que uma pessoa que tá com 163 pessoas no TikTok e precisa de ajuda? O Atos, pra quem não sabe, rapaziada, o Atos é hypado no TikTok, tá? Ele mandou pra mim aqui, ó, aí eu falei, tá famoso o homem. Mas beleza, ele falou que eu fudi com o canal. Aí hoje nós estamos trocando ideia aqui, deixa eu ver qual áudio que é. Ô Corno, o que aconteceu com aquele outro canal seu mesmo? Você perdeu a senha do outro canal que você tinha lá aqui? Você perdeu a senha ou foi hackeado? Foi hackeado a conta do Google. Aí eles usaram o canal pra postar um vídeo lá no negócio de Tesla, não sei o que lá. Ah, verdade, viado, eu tinha esquecido. Caralho, mano, até hoje tá com essa porra aí. Ih, esse aqui deve. Até hoje tá com essa porra aí. Ah, eu nem sei, bloqueou eu. Eu não consigo achar mais. Vai dar nada não, fazer o quê? Também não tô nem fazendo live mais no YouTube, raramente. Só no TikTok. Então aqui já cai por terra a mentira dele. Não fui eu que fudi com o canal do cara, não fui eu que não ajudei o cara, tá ligado? Pô, tem que saber do que tá falando, irmão. Você não pode envolver outra pessoa. Ah, mas é do Mikael. Mikael não é. O Mikael trampa comigo. Então, tipo assim, não faz nem sentido. Então e aí, quem que é o meu melhor amigo? Meu melhor amigo, eu já cansei de falar em várias lives, é o Atos. Por que que eu não jogo mais com o Atos? O Atos joga DMZ. Eu não jogo DMZ. Todo mundo tá cansado de saber. Ele não joga ranqueada e muito menos joga ex-surgencia, que ele não gosta. Ele já falou. Então assim, não tá batendo, ô carecão. Não tá batendo aí a sua informação. Você falou que eu fudi com o canal do cara? Como assim? Eu não tá batendo. Vamos terminar de ouvir esse raciocínio dele aqui? Lembrando que o Atos disse ali que não faz mais live no YouTube, né? Ele faz só no TikTok. Então, mais uma vez, a informação não tá batendo. Cara, o melhor amigo, que ele diz que é tanto o melhor amigo que podia ajudar. Oi, tu tá ajudando pessoa desconhecida no YouTube, mas tu não ajuda o teu amigo? Voltar aqui, pra gente terminar essa resposta. É assim, rapaziada. Eu não preciso ajudar o Atos. O Atos é rico. A mesma condição financeira que eu tenho, o Atos tem que se pá até mais. É igual. De igual pra igual. Tanto que a gente faz churrasco, a gente faz as paradas. Eu e ele sempre é a mesma fita. Eu não preciso ajudar ele. Porque, assim, o Atos, ele é muito mais famoso do que eu. Todos os haters aqui que me enchem o saco. Os meus dois canais, tá? Eu tenho dois canais de jogo mobile, né? Eu tenho o canal de cortes e esse. Os meus dois canais não chegam perto do que o Atos faz em live no TikTok, tá? Os meus dois. Quem precisa de ajuda do Atos sou eu. Eu não preciso de ajuda dele. E o cara tá questionando por que eu não ajudei o cara. Mano, aí o cara troca ideia normal. Tipo, normal. Direto. Nem vou mostrar isso aqui porque tem uma foto da piroca aqui que ele manda, tá ligado? Então, assim, não tá fazendo sentido, tá ligado? Não tá fazendo sentido, mano. Essas paradas. Então, eu tô aqui respondendo pra que você não caia em qualquer mentira e qualquer falácia idiota, beleza? Vamos continuar com o vídeo aí. Faz o alí! Mas coisas boas estão pra chegar. Tipo, o Corvo, né? A gente vai ver aí o teaser, né? Back from the grave. Not my first time. Won't be my last. Teremos aí, sim, a parceria do Corvo com o Warzone, tá? O filme do Corvo estreia. Eu não sei se é dia 22 ou dia 21 ou 23. É um desses dias, se eu não me engano. Mas teremos aí o relançamento, né? Do remake do filme do Corvo. E teremos essa parceria com o Warzone Mobile e o Warzone PC. Alguns leakers dizem que a finalização desse bagulho do Corvo aqui é igual do Itachi, tá? Que sai aquele monte de Corvo lá. É um bagulho muito louco. Mas ninguém vazou a imagem e as imagens que tinha vazado a Activision acabou apagando também. Activision não tá deixando vazar nada mais, tá, rapaziada? Então a gente tem esse vazamento aí também do filme do Corvo, né? Da finalização. E oficialmente a gente já tem a confirmação. Já que o filme vem e a parceria também chega dentro do Warzone Mobile e do Warzone de PC, né? Outra coisa muito legal, rapaziada. É que o COD MW4 já está sendo feito, como você vê na sua tela, o vazamento. E os mesmos leakers já indicam que o Warzone Mobile já está sendo preparado pro COD MW4, tá? Então por mais que o jogo esteja um fiasco. E eu vou tá falando isso no vídeo de amanhã, meio-dia, tá? A gente precisa trocar essa ideia, mas a gente vê que a Activision continua acreditando. E já lá pro COD lá de 2026, teremos já o COD MW4 com o Warzone Mobile também já otimizado pra ele. Ou preparado pra ele, né? Se o COD BO6 não vir legal no Warzone Mobile, eu já vou falar pra vocês. Pode givar, se o seu celular não fecha, giva. Que não vai rodar nunca mais, tá? Porque sempre vai ficar mais e mais pesado. Mais e mais armas, né? Mas enfim, né rapaziada? Por falar em coisas da Season 5, confirmados, né? A gente já tem aí o novo Arpão, né? É uma nova arma que vai chegar. É uma melee, eu acredito eu. Então vai chegar o novo Arpão aí. E a descrição dele é bem simples, né? Lute como os ancestrais com uma lança que pode ser arremessada para requisitos do combate moderno. Três lanças são fornecidas a cada reaparecimento. Elas voam rápido e na trajetória retilênia, né? Ela vai reto. Com uma retícula para diversas distâncias. As lanças arremessadas podem ser recuperadas do ambiente. Pelo menos uma deve ser mantida para realizar ataques rápidos em proximidade. Então a lança tanto serve para perto, quanto para você lançar também. E aí você passa por cima dela, você pode acabar pegando a lança de volta, tá rapaziada? A nova arma também que vai chegar é o Arquiflecha, né? Esse aí que foi vazado também, a Activision confirmou. E aí teremos o nosso queridinho Arquiflecha aí. Ao que tudo indica, né? Deixando bem claro para vocês, ele parece que terá munições explosivas, tá? Uma breve descrição dele é aquela que a gente trouxe lá naquele vídeo. Mas eu vou falar de novo, né? Porque use um arco composto com 20 flechas recuperáveis. Uma mira vermelha para disparos precisos. E uma animação de inspeção de arma que não passará despercebida. O excelente manuseio do arco permite disparos rápidos em sequência. E em combate de proximidade a opção de disparar livremente mantém você em movimento. Afaste-se para aumentar a força e a velocidade a cada disparo. E use a criatividade com diversas opções de munição. Incluindo pontas de flechas equipadas com termita. Vai ser roubada, hein? Explosivos e cartucho de gás. Então teremos aí um arco que é o que tudo indica. Vai ser bem, bem roubadinho aí, né? A galera do Shipment mesmo vai sofrer na mão desse arco aí. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai deitar para o Neymar, né? Peidar para o Neymar. Sei lá como é que é a música, rapaziada. Então, espero que já tenha deixado o seu like, tá? Esse vídeo aqui está muito bom. Estou trazendo todas as novidades que a gente tem para você. E eu queria até trazer mais. Mas, cara, ninguém está vazando nada a não ser do BO6 agora, tá? Ninguém mais está preocupado com mid-season, com season 6, ninguém mais. A galera só se preocupa com o Warzone Mobile lá no BO6, tá? E aí os caras estão bem fechados agora. Eles estão trabalhando muito com quem está testando já essas alfas, essas pré-build do BO6. Mas até o momento, os vazamentos que tem é de lá. E não convém trazer agora, senão tira todo o hype, né? Que veio para a mid-season da season 5 aí, tá? Mas a gente pode fazer uma comparação que foi sugerida lá no grupo, né? Um cara postou lá que em abril de 2023, o Warzone Mobile estava desse jeito, né? E agora, em junho de 2024, o Warzone Mobile estava desse jeito. Então, assim, são mudanças significativas, né? Graficamente falando, né? Acredito eu que ele esteja jogando no iPad aí. Você já sabe, a gente vai ter que ouvir que não é parâmetro de comparação. Mas dizer que o jogo não evoluiu, a gente estaria mentindo, né? A gente não está combatendo a verdade. Não está falando a verdade, né? Dessa forma. Outra coisa legal que a Activision acabou postando também foi a questão do Warzone Mobile World Games, né? E aí vazaram já antes do tempo, né? Que eu acho que ela não postou ainda. E aí, para você ver quem mais mata, né? O KD mais alto é da Nova Zelândia. O segundo é de Bahrain. O terceiro da New Caledonia, que eu não faço a mínima ideia de onde seja. E quem tem mais precisão é o Reino Unido. A França fica em segundo e a Nova Zelândia em terceiro, tá? E na questão de quem ganha mais, a Coreia do Sul é a que ganha mais. A Nova Zelândia está em segundo. E a Hong Kong e a China está em terceiro, tá? E aí, rapaziada, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu queria trazer mais coisa para vocês, como eu disse. Mas, infelizmente, cara, só se fala em BO6 agora. Não tem mais como, cara. Tudo que você vai falar de Warzone Mobile é BO6, 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 BO6. E aí não tem o que trazer para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui. Mais tarde tem um presente especial para vocês, para as pessoas que estão pedindo faz muito tempo. Hoje, finalmente, traremos para vocês um presente especial. Então, eu peço para você que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Comente nos vídeos, né? Para ajudar o canal a crescer, para mostrar para as pessoas que o Warzone Mobile ainda continua mudando, continua atualizando, ele continua vivo, tá? Porque isso é muito importante. A gente não pode deixar a nossa comunidade à mercê, tá? Então, a gente precisa se unir para que não aconteça o que aconteceu em outros jogos, tá? Ah, beleza, mas eu não quero muito... Mano, só comenta no vídeo. Pode comentar, ó, vídeo top. Qualquer coisa, cara. Um emoji não vai matar, não vai cair seu dedo, tá? Então, é isso, rapaziada. Um grande beijo no seu coração, tá? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Que Deus continue te iluminando hoje e sempre. É tudo nosso, nada deles. E até a próxima. Eu fui! Eu fui!